Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 16 de janeiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Inaugurada na Antártica, a nova estação brasileira Comandante Ferraz. Pesquisadores vão trabalhar num centro moderno e sustentável, na região mais fria e afastada do planeta. Aqui no Brasil, com a chegada do verão, o Ministério da Saúde emite alerta para um possível surto de doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue. E veja também, trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro começam a receber hoje o pagamento do abono salarial. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Depois de oito anos, o Brasil volta a operar um centro de pesquisa no continente Antártico. É a nova estação Comandante Ferraz, que foi inaugurada na noite desta quarta-feira, com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão. A nossa equipe estava lá e quem acompanhou tudo foi o repórter Maurício de Almeida. Um centro de pesquisas moderno e sustentável na região mais afastada e fria do planeta. Esta é a estação brasileira Comandante Ferraz na Antártica. Ela foi construída depois do incêndio de 2012, que destruiu a antiga base. O Comandante Geraldo Joaçaba já coordenou o programa Antártico Brasileiro e ajudou a reconstruir a estação. O projeto foi todo desenvolvido para atender a pesquisa, que causasse o menor impacto ambiental e que tivesse segurança. A estação Comandante Ferraz tem 17 laboratórios. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações investiu 2 milhões de reais para comprar todos esses equipamentos. E destinou 18 milhões de reais para as pesquisas que vão ser desenvolvidas na Antártica. Agora com a nova estação a gente consegue processar várias amostras ao mesmo tempo aqui e adiantar todo o trabalho que a gente faria, certo trabalho que a gente faria no Brasil. Então facilita muito a qualidade, obter uma qualidade maior da produção científica aqui na Antártica. Por causa do mau tempo, a reinauguração da estação Comandante Ferraz atrasou um dia, porque o avião do vice-presidente da República não conseguiu pousar no continente gelado. Durante a cerimônia, o frio foi intenso, chegou a nevar levemente e a sensação térmica ficou abaixo dos 10 graus negativos. O lançamento de um balão meteorológico marcou a reinauguração da base. Os pesquisadores vão usar o equipamento para coletar dados da alta atmosfera. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, participou da cerimônia na ilha de Rei George. O comandante da Marinha falou sobre a importância da presença brasileira na Antártica. O continente Antártico é reconhecido por deterem comparáveis características que afetam o clima mundial, influenciando correntes de ar em marítimas, regulando temperaturas em diferentes partes do planeta, e interferindo diretamente no ciclo de vida da fauna e da flora em diversos ecossistemas. Foram homenageados parentes dos militares que morreram no incêndio que destruiu a antiga estação. O vice-presidente, Hamilton Mourão, diz que a estação Comandante Ferraz é uma prova de que o governo está investindo em ciência e sustentabilidade. Um avanço qualitativo expresso no compromisso do governo federal com o desenvolvimento das atividades científicas ligadas às questões climática e ambiental. E em entrevista exclusiva à TV Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão lembrou o trabalho dos brasileiros na Antártica, que deve ser motivo de orgulho para todo o país. Os três ramos das Forças Armadas e o nosso Ministério da Defesa, todos eles, têm as suas áreas específicas voltadas para essa atividade da ciência e tecnologia, assim como escolas de ponta, como são o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o Instituto Militar de Engenharia, que fornecem gente especializada, capacitada para desenvolver e a fazer com que o nosso país avance cada vez mais. O Brasil e todos os brasileiros e os brasileiros podem ficar extremamente orgulhosos do trabalho que é desenvolvido aqui, não só pelos integrantes das Forças Armadas, em particular pela Marinha, mas principalmente pelos abnegados, pesquisadores, cientistas, que acorrem para cá e de maneira anônima fazem avançar a ciência no nosso país. Foi adiada por seis meses a implementação do Juiz de Garantias. Quem explica para a gente é a repórter Selma Dias, que está no Palácio do Planalto. Selma, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia a você e a todos. Olha, o Juiz de Garantias seria um magistrado a mais que passaria a atuar nos processos de investigação criminal e que teria competência para decidir, por exemplo, sobre pedidos de quebra de sigilos ou prisões preventivas. O presidente do STF, Dias Toffoli, adiou por seis meses a implementação da figura do Juiz de Garantias que foi criado pelo Congresso dentro do pacote anticrime. Ele ainda decidiu que esse juiz só seria convocado para os casos novos, portanto, não haverá juiz de garantias no caso dos processos já em tramitação. Toffoli também decidiu suspender, dessa vez por tempo indeterminado, a exigência desse juiz nos casos de crimes relacionados à violência doméstica e também os que são julgados pelo Tribunal do Júri. Antes desse anúncio, Toffoli se reuniu com o ministro da Segurança Pública, Sérgio Moro, que pelo Twitter disse que a decisão do Supremo é positiva porque permitirá a correção de eventuais equívocos cometidos pela Câmara dos Deputados. Eu lembro que essa decisão é provisória e tem validade até que os outros ministros em plenário decidam sobre o tema. Volto com você, Renata. Obrigada, Selma, pelas suas informações. E nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Ministério de Minas e Energia discutir medidas para reduzir o preço dos combustíveis. Uma das ideias é excluir intermediários na venda de combustíveis. A preocupação com o preço do combustível, principalmente após o conflito entre Estados Unidos e Irã, no Oriente Médio, levou o presidente Jair Bolsonaro ao Ministério de Minas e Energia. Ele foi discutir com o ministro Bento Albuquerque medidas para controlar a alta do petróleo e seus derivados. Na saída, o presidente falou sobre a intenção do governo em garantir que o preço do combustível chegue mais barato para o consumidor na bomba do posto. Uma das ideias seria excluir os intermediários no transporte do produto. Por exemplo, liberar a comercialização do etanol diretamente entre o posto de combustível e a usina. E ainda autorizar a venda direta de óleo diesel e gasolina importada do porto aos postos. Uma norma da Agência Nacional de Petróleo proíbe essas práticas, obrigando os combustíveis a passar por uma empresa distribuidora antes de chegar às bombas. Nós vamos buscar uma solução para tudo isso, porque a gente não pode continuar como está, sem tomar uma previdência, e no final da linha, o combustível, o gás, são bastante caros para o consumidor. Começa hoje o pagamento do abono salarial para trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Ao vivo de São Paulo, vamos conversar então com o repórter Dimas Soudi. Ele traz as informações para a gente. Dimas, bom dia. Bom dia, Renata. Os valores variam de R$ 87 a R$ 1.039,00, de acordo com a quantidade de dias trabalhados em 2018. Neste momento, tem direitos nascidos em janeiro e fevereiro. São mais de 3 milhões e 600 mil pessoas, que devem receber no total R$ 2,6 bilhões. Os pagamentos são escalonados conforme o mês de nascimento do trabalhador e tiveram início em julho, com os nascidos naquele mês. O prazo final para o saque do abono é até junho deste ano. No total, serão pagos R$ 16,5 bilhões. Tem direito o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2018, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. O valor do benefício pode ser consultado pelo aplicativo Caixa, no site, ou pelo telefone 0800-726-0207. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo direto de São Paulo. E técnicos do Ministério da Agricultura afirmaram que a água usada no processo de resfriamento da cervejaria Bacher em Belo Horizonte estava contaminada, o que pode significar uma intoxicação sistêmica causada por produtos da empresa. Como são pelo menos três lotes da bebida contaminados, novos casos não estão descartados. Agora, quais são os sintomas da síndrome? Até 72 horas, as pessoas apresentam um quadro de mal-estar, com náuseas, vômitos, às vezes diarreia, dor abdominal, um pouco de dor lombar. E em seguida, elas notam que param de urinar. Logo em seguida, elas podem apresentar um quadro neurológico associado, muitas vezes com uma turvação visual, às vezes a pessoa para de enxergar. E em seguida, pode apresentar uma dormência próxima da boca e vai perdendo o movimento do corpo de cima para baixo. Ainda segundo as investigações da polícia, esses três lotes têm monoetileno glicol e dietileno glicol, duas substâncias tóxicas usadas no resfriamento dos tanques da cerveja. Uma das donas da cervejaria fez um apelo aos consumidores. Não bebam bela horizontina, qualquer que sejam os lotes. A cervejaria está fechada desde sexta. E nessa segunda, o Ministério da Agricultura mandou recolher cervejas e chopes fabricados pela empresa desde outubro do ano passado. Foram apreendidos 139 mil litros de cerveja e 8 mil litros de chope. E segundo os técnicos do Ministério, amostras de diferentes tanques apresentaram contaminação, o que pode significar uma intoxicação sistêmica na fábrica. A gente está avaliando e tendo agora os resultados de outras análises coletadas de outras etapas anteriores no processo produtivo. Então a gente é cedo ainda para afirmar, botar o dedo em cima de exatamente qual o ponto da contaminação, mas a gente já sabe que a contaminação, a água cirurgia nesse ponto está contaminada. E olha, com a chegada do verão, aumenta a ocorrência de doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue. O Ministério da Saúde emitiu um alerta para um possível surto da doença neste ano. Os estados do Nordeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro, são as regiões que mais preocupam. No ano passado, o Maurício pegou dengue. Foram sete dias de cama e muitas dores. Começou a me dar fortes dores aqui na região da cabeça, próximo aos olhos, doía muito minhas vistas e aí depois começou a me dar dor nas juntas, principalmente na região das pernas. Doença sazonal, a dengue é causada pela picada do Aedes aegypti. A transmissão é feita por quatro sorotipos do vírus, todos em circulação no Brasil. No ano passado, Goiás, São Paulo e Minas Gerais registraram a circulação do vírus sorotipo 2, que não ocorria no país desde 2008. O resultado foi um aumento de 488% dos casos em relação a 2018, com 1.545 pessoas infectadas e 782 mortes. Segundo o Ministério da Saúde, a intensidade de circulação desses sorotipos se alterna pelo país em tempos. Como o vírus sorotipo 2 circulou apenas em alguns estados do centro-oeste e sudeste, como aqui em São Paulo, agora o vírus pode estar circulando em outras áreas do Brasil, como o nordeste e os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, regiões que podem ter um surto da doença. Essa mudança do padrão de circulação que está acontecendo agora nesses dois estados e a possibilidade de socorrer nos estados do nordeste em 2020 aponta para um cenário de risco em que a gente vai adotar todas as ações de vigilância para monitorar essa situação. E não bastam apenas ações do poder público, é preciso conscientização da população. Estar atento à caixa d'água, se ela está aberta ou não, à limpeza das calhas, à verificação permanente da presença de água em bandeja de ar-condicionado, na bandeja da geladeira, nos pratinhos de vasos de planta. São ações simples, mas que precisam ser feitas semanalmente. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência aqui na TV Brasil, ótima quinta-feira para você, nos vemos amanhã. Fique agora com as belas imagens da inauguração da Estação Comandante Ferraz da Antártica. Transcrição e Legendas Pedro Negri